O violento sismo na Turquia e na Síria, o primeiro que foi registado, atingiu uma magnitude de 7.8 na escala de Richter, foi sentido durante a última madrugada e provocou, esse número acaba de ser confirmado também pelas autoridades turcas, já mais de 3 mil mortos. Um abalo de forte intensidade que foi sentido, como eu já disse, ao mesmo tempo no norte da Síria. As imagens mostram o momento em que a terra tremeu às 4 horas locais, uma da manhã em Lisboa. Durou cerca de um minuto, provocou o pânico entre os moradores e deixou um rastro de destruição em várias cidades. O abalo teve origem a mais de 17 quilómetros de profundidade e à superfície foram muitos os prédios reduzidos a escombros. A força do sismo não poupou a Turquia e a Síria e o tremor de terra foi sentido em países como o Líbano e o Chipre. Milhares de edifícios colapsaram ao primeiro embate. Seguiu-se depois uma série de réplicas com menor intensidade que limitou os trabalhos de resgate. Foi numa destas operações, já com a luz do dia, que as equipas retiraram uma criança dos escombros no norte da Síria. Estava ferida, coberta de sangue e recebeu rapidamente assistência médica. Também na Turquia, várias pessoas foram salvas. As imagens mostram uma criança a ser levada numa maca até uma ambulância. Os operacionais forçam-se para encontrar superviventes num trabalho em contrarrelógio com a ajuda de maquinaria pesada. As autoridades estão em nível máximo de alerta. A mobilização é total para encontrar o maior número de pessoas com vida. Esta é uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e vários países já se mostraram disponíveis para prestar assistência às vítimas. Imagens das tentativas de resgate e também do rastro de destruição que foi deixado por este terremoto, tanto na Turquia como na Síria. Estes vídeos que são impressionantes dos momentos de pânico vividos não param de chegar. Vamos olhar para alguns deles em que é possível ver, por exemplo, edifícios arruírem em poucos segundos. Neste caso, havia ao mesmo tempo carros a passar na estrada que por pouco escaparam ao desastre. Há milhares de pessoas que ainda estão debaixo dos escombros. Depois de cerca de 3 mil edifícios, pelo menos 3 mil terem ruído, as operações de resgate fazem-se neste momento. As equipas de salvamento estão a tentar lutar contra o tempo para salvar quem esteja preso debaixo das ruínas dos prédios. As imagens mostram isso mesmo. Por exemplo, esta, uma criança que está a ser resgatada do meio das pedras e do entulho pelas equipas de salvamento. Outro exemplo de um resgate que é feito também, neste caso, de um menino que é a salvo pelas equipas de bombeiros. Mas há inúmeros casos destes. A verdade é que, apesar de se estimarem alguns milhares o número de mortos, houve, até ao momento, pelo menos mais de 6 mil salvamentos que já foram efetuados. Há um português que está, nesta altura, na cidade que foi mais atingida pelo ucismo, a cidade de Gaziantep, no norte da Turquia. André Santos, ele diz que não há água, nesta altura, na cidade e que também a luz, o fornecimento de luz, é muito instável. O motociclista, ele é um português que, nesta altura, está a dar uma volta ao mundo em moto e que, neste momento, o momento de paragem dele era, precisamente, a Turquia. Ele diz que é, neste momento, muito difícil comprar alimentos. Sim, não há água. Eu estou aqui no hotel, que vocês veem aí destruído. A eletricidade não há a todas as horas do dia. Tem ido abaixo, volta. Vai abaixo, volta. Comprar comida, para terem noção. Tentei procurar aqui na zona do meu hotel algum café, algum restaurante, que me vendesse uma sanduíche, pão, uma padaria. Está tudo fechado. Os que estão abertos não vendem comida. Não há um que venda comida. Tem pessoas refugiadas lá dentro. A única coisa que se consegue é comprar. Doastas. As pessoas estão todas em parques e em praças a dormir e a passar o tempo porque, e neva, começou a novar novamente hoje, chove, neva, o clima está muito mau. Mesmo assim, as pessoas estão em parques porque têm medo de regressar às suas casas. Algumas, logicamente, perderam a casa. Outras da casa têm condições, as bases não estão seguras para alguém entrar novamente. E outros simplesmente estão com muito medo de voltar a casa porque têm sentido várias réplicas. E hoje, ao meio-dia e pouco, voltou-se a sentir uma réplica bastante forte que mandou mais alguns edifícios abaixo, que destruiu mais algumas coisas e criou mais vítimas. Portanto, as pessoas estão nos parques a fazer fogueiras com pneus. Parece o apocalipse um bocadinho ver as pessoas com plásticos. Zero graus lá fora. As pessoas com plásticas, com crianças, caminhões, seis de gente. O testemunho de quem está a viver esta tragédia na primeira pessoa, em Gaziantep, como é óbvio, no sul da Turquia, foi a região afetada por este violento sismo. Estávamos, e vamos continuar a ouvir, André Sousa, um português que foi contactado pela reportagem da CMTV. Ele escapou do terramoto na Turquia e revelou-nos ainda os momentos de pânico quando se apercebeu do que estava a acontecer. Incrivelmente, é o terceiro país desta volta ao mundo que eu enfrento um terramoto. Parece uma coincidência muito grande, é verdade. Não deste nível, não. Nunca um sismo tão forte. Também não é fácil, e nos últimos anos, de encontrar um sismo como este. E acontecer isto, eram quatro e um quarto da manhã, mais ou menos, quando isto sucedeu, e eu vinha a descer por estas escadas que vemos aí, e as paredes, começou a sair este, todo o revestimento das paredes parecia que explodia, saltava, e eu a correr por ali abaixo, como estou no meio das estradas, a polícia nem sequer me permitiu andar de moto na estrada, que o concessionário emprestou-me uma scooterzita, eu queria até doar sangue, e não me permitiram, disseram, não, hoje não, amanhã, hoje, e queriam que as pessoas saíssem para as ambulâncias poderem passar e circular livremente. Já vamos voltar ao testemunho deste português apanhado pelo terramoto em Gaziantep, no sul da Turquia. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, mostrou-se sensibilizado com a tragédia na Turquia e na Síria, apelou à comunidade internacional para que ajude as milhares de famílias vítimas deste grande desastre e disse ainda que muitas dessas famílias já precisavam antes da ajuda humanitária. Antes de começarmos, quero conversei a minha profunda tristeza sobre os devastadores em Turquia e Síria. Estarei as minhas condolências às famílias das vítimas. As Nações Unidas está mobilizando para apoiar a resposta de emergência e, portanto, vamos trabalhar juntos em solidariedade para ajudar todos os hitos por este desastre, muitos de quem já estavam em direção de ajuda humanitária. Durante a minha tenure como Comissão de Refugiais, eu fui várias vezes para trabalhar nesta área. e nunca vou esquecer a demonstração extraordinária da generosidade dos povos da área. com a Comissão de Refugiais e a Comissão de Refugiais e a Comissão de Refugiais